Ok, senhora Mifablice, estou aqui no ninho de Urubu, eles acabaram de nascer, aí está a fêmea, esse barulho que vocês escutam, ela está muito brava, eu estou aqui próximo do ninho. Eles nasceram agora de manhã, e vou mostrar para vocês. Olha só a coisa mais linda, eu vou pegar um, o que nasceu de madrugada, ele está aqui, é muito bonitinho, é quase o tamanho do meu dedo, e o que nasceu agora cedinho, está aqui, olha a diferença, ele está com o pelinho já, e esse aqui nasceu agora, está molhadinho ainda, é praticamente o tamanho do meu dedo, então é muito bonitinho, cara, é, aqui estão as casquinhas de ovo, o ovinho é pintado, igual parece um ovinho de Guiné, vou botar ele aqui pertinho, aqui, ele inclusive é menorzinho, muito lindinho, mostrar a vocês novo, porque, pô, é, esse é uns momentos que a gente tem que mostrar mesmo, a fêmea está aqui bem pertinho, olha só, ela chegou aqui na árvore, ela está mais próxima, ela está muito brava, mas ela tem razão, mas eu tenho que fazer esse vídeo, para mostrar, para as pessoas, e as futuras gerações, mostrar o peitinho dele aqui, está um fedor, ela está, já trouxe carniça para eles, e já está começando a trazer o barulhinho também, então é isso aí, eu deixei eles quietinho, vamos ter eles mais para cá, esse aqui é interessante, ele é menorzinho um pouco,